Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Então eu conto nem que leve a breca Que eu vi uma pulga gritar com razão Para o prefeito botar mais cachorro Que elas precisam de mais condução Vi uns cachorros fazendo um comício Para o prefeito mandar colocar Bastante postes em todas as ruas Onde eles possam melhor se encostar Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Moça que gosta de homem casado Tá aproveitando a propriedade alheia Moça que só na morisca no escuro O resultado é casar na cadeia Homem que fala bem grosso é besouro Se fala fino é galo, garnisé Homem que fala macio e suave Esse eu não sei se é homem ou mulher Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mulher viúva é captar parado Que vive fora de circulação Mocinha baixa e gordinha é torresmo Moça bem árdua e magrela é rojão Mulher que vive só na moriscando Tá em balanço ou em liquidação Mocinha nova e bonita é brotinho E a sorteirona bem feia é canhão Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mulher que renda são mulher rendeira As funcionárias são da letra O Mulher briguenta são as paraíbas Que quando brigam nas saias dão nó Mulher que fuma são as mulher macho As cozinheira é quem tem mais paixão O seu namoro é mais quente porque Tá o dia inteiro com fogo na mão Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mas e se eu apanhar? Pode contar! E se a polícia chegar? Pode contar! Vocês vão me sortar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Pode contar! Pode contar! Pode contar! Pode contar! Tem reconnaissance! Pode contar! Pode contar! Obrigado.